Na Lagoa Na Lagoa Nos rios e cachoeiras Tem Oxum A cantar, a cantar A cantar, a cantar Deixa a água descer Deixa a água descer Deixa a água lavar Deixa a água trazer o leite Da mãe que é pra te alentar 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 Salve a água Salve a água Salve a água Salve a água descer Salve a água descer